Opa, marcação, pressão, é isso aí. Uma marcação cerrada vai até ser pouco pra ele, Milton. A zaga não vai deixar... Saltou e tocou de cabeça! Entrou, é gol! E a coisa só melhora pra eles. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol.